Olá, meu querido, minha querida, eu sou o professor Jairo Teixeira e trago aqui direto do QG do Enem mais uma rapidinha para você, uma dica em um minuto, sempre trazendo assuntos relevantes aí para a sua prova do Enem. E hoje eu trouxe os ângulos notáveis, acompanha aí na tela, como é que você vai encontrar o seno, cosseno e tangente para os principais ângulos, no caso 30, 45 e 60. Coloque uma tabela como essa nesta ordem e preencha 1, 2 e 3, 3, 2 e 1. E agora, raiz quadrada sobre 2, raiz quadrada sobre 2, raiz quadrada sobre 2, raiz quadrada sobre 2. Como a raiz quadrada de 1 é 1, não precisa dessas aqui. Assim você tem o seno e o cosseno, dividiu e você encontrou aqui a tangente. Vai dar raiz de 3 sobre 3, aqui vai dar 1 e aqui raiz de 3, é só você dividir que você encontra a tangente. Ok? Então está aí mais uma rapidinha para vocês, está cheio de rapidinhas na internet, é só você procurar. Um abraço a todos e até a próxima rapidinha.